O gatinho, mas eu posso colocar minigueixa aqui, eu acho que a minigueixa é mais bonita. Pode ser. Ah, eu tô com a minigueixa. Minigueixa, minigueixa, minigueixa. Minigueixa, 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 chá. Nossa. Cara, eu não sei mais onde é que eu coloco os pets. Meu Deus. Eu esqueci, foi um momento, onde é que eu coloco os pets. Ah, lembrei. Lembrei. Eu tava olhando assim, eu tava pensando, onde é que eu coloco os pets? Passou pela cabeça por um momento. Ficou quantos dias sem jogar, querido? Nenhum, pior que eu esqueci. Por um momento, passou pela cabeça. Olha o doctor. Doctor empregate. E foi isso. A perfume olha pra outra perfume e diz assim, eu sou cheirosa. Meu Deus. A coisa mais aleatória que alguém puder dizer. Totalmente. Eu vou decodificar aqui. E o Axeboi. É? É o Axeboi. É o Axeboi. Tem acessório de merda. Eu não vi, não. Oi. Cadê tu? Não, eu falei com o prospector. E eu procurei tu por um momento. Ele tava ali no meio. Tá com a doctor, velho? Tá. Eu acho que tá com a doctor empregante. Nossa, já deu uma palestra. Joguinho, conte-me onde você tá decodificando. Eita, porra. Mentira. É mentira. Tá errado, né? O que eu fui fazer? A Bondi e Companhia tá caetando ali. Bondi e Companhia. Nada a ver. Sei lá. Bp dia. Bondi e Companhia. Bondi e Companhia. Oh. Errou. Desviou do Blink? Caralho, velho. A dopera é foda. Né? Eu vi ele puxando foguinho de longe. Caralho. Ah, o prospector terminou a máquina dele. A tua falta quanto? 70. Tu errou, não foi o Lunex? Tem. Lunex, filho da puta. 70, quer dizer, 60. Onde é que é a tua máquina? É, aqui, ó. Tá, eu já sei. Não vem pra aqui, pra direção do portão, não, que o prospector já tá em uma, tá bem? Vamos ali pra fábrica. Tá, tem na fábrica. É, vamos lá na fábrica. Nossa, falamos junto, olha isso. E ele tá lá. Ele tá lá onde? Ele tá atrás da fábrica, eu acho. O Hunter? Não, ele tá na fábrica mesmo. O Hunter? Eita porra. Só que dó do caralho. Não, não, não pode me matar não, eu sou asquerosa. Eu sou asquerosa. O Hunter se curou. Nossa. Cadê o perfume, puta? Eu não sou bem perfume, não me acredite. Mentira, velho. Nossa, velho. Não, prospector. Eu salvava. Nossa, eu vou dar estro... Eu não tô nem indo. Dá nada. Eu não tô nem pensado. O quê? Com licença, obrigado. Lá vem o prospector. Com esse imã do caralho. Pra decodificar a porra. A doctor também tá aqui. A doctor também tá aqui. Nossa, ele... Eu não quis gastar meu perfume, sabe? É por isso que naquela hora eu não usei, sabe? Ai, decodifica! Ah, que me pariu. A doctor já tá aqui. Cara, ele largou a máquina dele, velho. Meu Deus do céu. Eu não podia ter cairado mais dessa desgraça, velho. O problema foi que eu não usei o perfume. Eu não queria... Eu tava com pena de gastar só. Nossa, ao menos eu só vou... Com tarde. Me ajuda aqui alguém a decodificar. Porque se não decodificar, não tem portão pra abrir, ô buceita. Quem roubou, hein? Quem te salvou? Foi a doctor que tá aí? Foi a doctor. A doctor que me salvou, no caso. Foi? Ele vai me colocar aí perto. Não. Ele vai me colocar aí de lado. Foi o prospector, porra. Tá 9-9. O Boni de companhia não tinha me falado mesmo, não. Meu Deus do céu! Porra, terminou! Caralho. Eu falei com o prospector. E o prospector não tem coisa. O prospector não tem. Tem, ele levantou. Board time? É, ele levantou. Ele tava caindo no chão. Desculpa, eu errei, então. Caralho, fudeu. Eu tô indo pro outro portão. Não tá abrindo aí? Tô indo pro da lua. Mas ele tinha claustrofobia também. Acabou agora. Ele tava indo a pé pro da lua. Eu tô aqui no meio. Perto da árvore de natal. Aqui, ele não chegou, não. Ele tá atrás de alguém, então. Ele tá onde? Manda mensagem. Tu tá onde? Manda mensagem. No portão da lua. Tá aqui, ó. Não tá aberto ainda. Eu mandei esse antigame, mas não tá aberto. Manda o portão. Manda o portão, Lunar. Eu tenho perfume, serve, não? Ele tá atrás de quem? Vem já pro portão da lua. Eu tô indo, buceta. Ele tá aqui. Porra, tá todo mundo aqui. Fudeu. Fudeu muito bem, fudido. Eu não quero ser oferenda. Eu tenho tais. Eu tenho tais. Eu vou salvar. Nossa. Nossa, nossa. Meu Deus. Eu tive que fugir. Usei fugindo. Nossa, o reflexo foi tão grande que eu fugi usando perfume. Fugi, mas pelo menos fugi cheiroso. Importante. Ah, eu vou salvar. Ah, eu vou salvar. Ah, eu vou salvar. Eu não quero nem saber. Meu coração tá acelerado. Ah, a dog tá. Salvar também. Eu tenho tais. Ela que não vende. Ainda tá no que é, caralho. Só vem, borra. Vai, prospector. Vai. Corre, filho da puta. Ele vai se empurrar. Ele vai se empurrar. Eu vou embora. Eu vou embora. Eu vou embora. Vem embora. Nossa, quase que tu empurrava ele, velho. Ele não pegou uma ainda, caralho. Ele ficou com medo de avançar um pouquinho. Meu Deus do céu. Eu tava com tanto medo. Não, eu ia ser ruim. Eu ia falar. Eu ia botar que eu fui você. Ele tava fazendo o que? Eu sei que eu não... Ele tava andando mais devagar, se eu não me engano. Tipo, ele tava meio que desviando. Que ele tava com medo de ser empurrado pra trás. Sim. Meu Deus. Foi muito da hora. Gente, mas daquele kite da Doctor. Lunex. Né? Né, Lunex? Não digo nada. Lunex não conseguindo usar o perfume, né? Meu Deus. Meia enchantress, fazer o que? Ah, Isa.